Música O bate, perdona na categoria, é 75 quilos Convidamos para comparecer ao ringue Ele que representa a FTBH de Nova Serrana e o qual é a nação, Rosimão Facha! E o seu adversário, o Corre Vermelho, representando FT Palmares, Vitor Melo. E o seu adversário, o Corre Vermelho, representando o Corre Vermelho, o Corre Vermelho, representando o Corre Vermelho, representando o Corre Vermelho. Ganha a distância dele com o jab logo Desliga mais de lado Mais de lado, mais de lado Ganha a distância com o jab logo Ganha a distância com o jab Ganha a distância com o jab Ganha a distância com o jab então Movimento, circula ele, circula Então, não despeguiça logo Não despeguiça logo e bora Vai logo então Volta na mão Continua Vai de troço Escuta Escuta campeão Aquele golpe de três Bora Cartão de vizinha também Bora, bora o nosso cartão que você tem Isso de novo Vem o cartão de vizinha Isso de novo Isso Sem pressa Sem pressa Sem pressa Sem pressa Bota Não frio Bota Bota Betão others Bota Bota Viva! Viva! Olha essa mão montada! Viva! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí, irmão, bora. Consciência, filho, consciência. Um, dois. Deve de balando, dele. Deve de balando, filho. Deve de balando. Bora. Chegou um forte e sai. Um forte e sai. Um forte e sai. Bora, filho. Um forte e sai. Um forte e sai. Bora. É o último. Bora, bisco. Carrega os dois. Cabe a bola. Uma dobra grana. Bem basketball. Um grandeaudé. Um. rascomatação. Vamos lá, bisco. Vamos lá, bisco. Tem umaaram. Você errou. Que nem45 e nem119191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919192019�. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.